Mais uma dica, você vai encontrar essa sala na escola, depois você passa da parte do... Se você viu o meu vídeo anterior de como faz o troféu do golzinho lá, você vai achar esse quartinho aqui. Você pega o aviãozinho de papel, você sai do pátio ali, sobe e você já tá aqui nessa área. Super de boa. Você vai jogar o papelzinho aqui, ó. Cadê, ó. Aí. Depois tá o barulhozinho dele. Voe livre, é isso. Mais um troféuzinho aí. Vambora.